Transcrição e Legendas Pedro Ribeiro Carvalho 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 viram ela por aí eu já vi tanto Nossa essa flor ela tem lá no jardim da casa da minha avó e tem na casa de vocês também a mas não pode comer assim não tá meninada ela passa por um processo de desidratação até ficar assim ó deixa eu mostrar para vocês como é que ela fica tão vendo olha só aqui desse lado de cá eu acho que fica melhor tá vendo ela fica bem sequinha é uma florzinha bem sequinha e ela tem um cheirinho um cheirinho muito gostoso e aí ela fica desse jeito quando ela fica desse jeito nós podemos preparar um chá isso mesmo a proeliza hoje vai fazer um chá para vocês que tal vocês aceitam aceitam um convite de um chá comigo pois então vocês estão todos convidados todas convidadas para o nosso chá das flores o chá da flor chamada hibisco ela também é conhecida como vinagreira é porque ela tem um sabor bem azedinho tem pessoas que gostam de preparar esse seu chá misturado com outros sabores mas eu gosto dele assim mesmo sabe só com a florzinha do hibisco eu vou colocar aqui nesse potinho que já tá aqui ó eu tenho um bule com água bem quentinha é eu vou tirar a tampa estão vendo a fumacinha um tá muito quentinho tem um cuidado para não se machucar então para preparar essa receita vocês precisam da ajuda de um adulto combinado meninada então vamos lá peçam que o adulto esquente para vocês um pouco de água é um pouco de água lá no fogo isso quando a água estiver bem quentinha coloca ela no recipiente eu coloquei aqui ó nesse recipiente que é chamado de bule ele tem uma alcinha estão vendo ele tem a alcinha e ele tem a outra assim aqui ó para poder a água despejar na xícara e isso mesmo aqui tem água quente e a gente vai pegar a florzinha do hibisco e vai por dentro dessa água quente e nós vamos estampar isso peguem uma tampa qualquer tampa pode ser até um prato isso mesmo o importante é que o chá fique bem abafadinho sabe para que o vapor fique aqui dentro condensado dentro da vazia e aí a gente vai esperar um pouquinho um pouquinho mais um pouquinho que tal a gente cantar uma musiquinha enquanto a gente espera um qual foi mesmo a música que a gente aprendeu sobre flores vamos cantar essa da rosa amarela olha rosa amarela rosa tão bonita e tão bela rosa olha rosa amarela rosa tão bonita e tão bela rosa eu acho que já passou o nosso tempo que tal a gente agora descobrir como que ficou chá eu vou destampar vou dar uma cheiradinha um já está com cheiro da flor e que tal agora a gente experimentar esse chá eu vou pegar uma xícara vocês peguem uma xícara daí da casa de vocês e preparem o chazinho olha só e agora eu vou despejar esse chá aqui na xícara prestem bem atenção porque a cor da água ficou diferente olha só que ficou ficou rosa meu chá tá rosa será que vocês conseguem ver minha xícara e agora eu vou virar assim ó ó derramou um pouquinho não faz mal né a gente está tentando mostrar para vocês que a cor da água muda isso mesmo a nossa água mudou de cor porque a cor da flor coloriu a nossa água e já está pronto o nosso chá de hibisco eu quero saber o que vocês acharam dessa receita eu vou também tomar meu chá daqui e vocês tem um tominho chá daí combinado meninada até a próxima tchau tchau E aí E aí E aí E aí E aí E aí